Eu mandei um papo maneiro, puma no papel e uma no Dudu Vero Saga perguntou se o bagulho capete já acabou Vero Saga perguntou se o bagulho capete já acabou É desse jeito que eu moro Ai Jéssica já acabou e toda piroca que ela revolou Ai Jéssica já acabou e toda piroca que ela revolou Gente infelizmente chegou nosso horário